O gol, e ali não tinha jeito. Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores, bota pra dentro, e a pressão aí, ó. E, 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 olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo! Eu só acredito porque estou narrando! Quem foi que disse, um dia, que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora! Gabriel Barbosa, o Gabigol, na Galeria dos Imortais do Brunegros. Um time abençoado por Jesus! O time que encontrou Jesus!